O acidente ocorrido na manhã de sábado às 6 horas, próximo ao Termas Beach Park, no quilômetro 259 da BR-158, trecho entre os Termas Beach Park e o aeroporto municipal, conforme já antecipado na edição anterior deste telejornal, causou a morte de Luiz Carlos Goulart Ferreira, de 22 anos, que residia no bairro Dom Abel, em Jatai. O veículo GM Monza 1.8 Cinza, que Luiz Carlos dirigia, colidiu frontalmente com o caminhão. Luiz Carlos e um amigo de nome Hélder Dias Rodrigues, de 24 anos, passageiro do automóvel, estariam retornando de um luau no Lago Bom Sucesso, que fica próximo ao local do acidente. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e conduzidos ao Centro Municipal de Saúde. Luiz Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar à unidade de saúde. Já o seu passageiro teve lesões leves e está bem. O motorista do caminhão não ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, Luiz Carlos, que trabalhava em uma usina de álcool na região, não era habilitado. Ainda segundo a PRF, no local do acidente, onde a pista é curva e está em boas condições de tráfego, foram encontradas latas de cerveja espalhadas pela rodovia, levantando a suspeita de que essa pode ter sido a primeira vítima fatal da operação rodovida no estado de Goiás, por embriaguez ao volante. Luiz Carlos Goulart Ferreira, de 22 anos, era natural de Jatai e, segundo familiares, ele teria ido para Uluau, no lago Bom Sucesso, por volta da meia-noite.